Alô amigos do blog gqreporter.com.br Eu trago as notícias das estradas e da polícia na manhã desta sexta-feira falando um pouco sobre o acidente ocorrido por volta das 17 horas de ontem na BR-333, Chuenetre, Barra do Rocha e Ubatã que vitimou fatalmente Nelson Peixoto Brito Júnior de 26 anos O Juninho, como é conhecido, comerciante em Ubatã trafegava pela rodovia quando perdeu o controle do seu veículo e colidiu com um caminhão coletador de lixo da cidade de Ubatã que estava estacionado à beira da rodovia e o Juninho terminou perdendo a vida porque o impacto foi violento e o veículo ficou bastante destruído Parece que chovia muito no local, segundo as informações que nós recebemos Já registrado nesse blog, você pode conferir também na escrita que a 5 Central foi chamada nas primeiras horas de hoje para tentar fazer um cerco e no cerco terminou alvejando na troca de tiros dois integrantes tinham a orientação criminosa, como é colocado e o jovem JNS, de 34 anos, a identificação dele e o outro que não teve identificação terminaram sendo socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e faleceu no Hospital Geral Prado Valadares um fato que aconteceu dentro da área militar mas dessa vez no 8º Grupamento de Bombeiros Militar eles estiveram dia 17, 18, 4º e 5º num treinamento em Vitória da Conquista uma equipe do 8º GBM esteve lá para fazer um treinamento em combate ao coronavírus desinfecção, como é colocar, de estruturas com risco biológico o curso aconteceu na sede do 7º GBM em Conquista com integrantes do GBM de Conquista e de GQE e eles concluíram o curso com êxito e irão se empenhar ainda mais para desinfecção no combate ao coronavírus aqui em GQE e na região que corresponde ao 8º GBM um abraço a todos e eu volto segunda com mais notícias e mais informações afinal de contas, no GQE Repórter você fica bem informado